Acho que agora a gente passa imediatamente para as perguntas dos jornalistas e nos colocamos aqui à disposição. Só para quem ainda não conhece, eu gostaria de apresentar o Roberto Andrade, que é o nosso diretor de comunicação e marketing, então dos jornalistas... Olá, sou eu. Roberto lá. Então, a partir de agora, é o nosso canal de relacionamento com os meios de comunicação, é um experiente jornalista e está aqui na nossa equipe integrada também desde o primeiro momento. Temos um outro diretor também do Campos Pátio Brasil, que acho que é conhecido de vocês também, o Sérgio Amadeu, e acho que apresentando os dois, apresento a nossa equipe toda que está trabalhando com a gente desde esse primeiro momento. Então, estão abertos aí para os jornalistas para perguntas. Vou passar o microfone. Eu queria lembrar que nós estamos ao vivo na internet, as pessoas que estão acompanhando pela rede, no site do Campos Pátio, podem fazer perguntas ao vivo através do e-mail que já está lá no player do site. Ok? Vou mostrar aqui. Olá, sou o Marcelo Afir, do Clube de Criação de São Paulo. A gente está numa cidade em que o simples ato de desembarcar em Congonhas com um laptop e pegar um táxi, já é um risco de ser abordado por um motoqueiro com uma arma e querendo levar a sua máquina. Como é que vocês vão trabalhar a segurança de quem vai levar o seu equipamento para o parque? Quer dizer, é um risco. Eu pensaria mil vezes antes de vir com o meu laptop para o parque, para um evento desse, que vai te chamar o muito ladrão. Eu acho que a gente vive no Brasil, sem sombra de dúvida, uma realidade um pouco diferente da Europa. Mas a infraestrutura do evento, ela está preparada para isso. Não só a infraestrutura do evento, como os próprios poderes públicos, seja o governo do estado como a prefeitura de São Paulo, vão garantir toda a segurança de chegada das pessoas até o Ibirapuera. E a chegada aqui, a questão de segurança também, nós temos um esquema de segurança, temos uma empresa especialista em segurança que nós contratamos, que está fazendo um planejamento de segurança. Eu acho que esse não vai ser o motivo de que as pessoas não tragam os seus computadores dos Campos Partes, porque os aficionados por tecnologia, essa comunidade que se move na rede, com certeza superará essas dificuldades para chegar com os computadores até o Campos Partes no Brasil. Porque a gente tem uma série de dificuldades no Brasil, muito além da questão da segurança, e isso não impede que o Brasil seja protagonista e líder mundial em várias áreas da internet. Então a gente acredita que um evento como esse, que é um desafio, é um evento diferente de todos os eventos que já foram feitos no nosso país até agora, que além de trazer o computador, as pessoas vão acampar, a Bienal do Ibirapuera se transforma em uma cidade tecnológica, onde as pessoas durante sete dias e sete noites vão dormir, tomar banho, se alimentar, se divertir e trocar conhecimento. Então acho que essa motivação é muito maior do que esse temor pela falta de segurança. A gente acredita que isso vai estar superado. Então, a parte da chegada das pessoas até o evento, vai ter uma área que as pessoas vão chegar, ou de táxi, ou de carro particular, e nessa área que eles entram com os computadores. E dentro do espaço da Bienal, a nossa segurança vai ser perfeita, não vai haver problemas. Eu queria matizar uma coisinha, a ver se posso explicar-me bem. A Campus Party não é mais que um reflexo de uma coisa que acontece todos os dias. Todos os fins de semana, os caras que são apasionados pela internet se reúnem, não, milhas, mas sim 3 ou 4 em casa de um, levam seus computadores, conectam em rede e movem de umas casas a outras. Isso é normal, já acontece. Já todos os fins de semana, um monte de caras por as calles de São Paulo e de qualquer cidade do Brasil, e indo de casa de um a outros a montar a LAN pequena para o fim de semana. Isso já existe. O campus parte é a concentração de todos eles uma vez ao ano, muito maior. E nós temos, já na Espanha, um sistema de segurança pensada para que não tenha problemas com os seus computadores. E cada, como bem dizia o Marcelo, se está fazendo um estudo para isso aprofundir, que seja ainda mais forte. Bom dia a todos, sou Felipe Munhoz, do Portal Terra. Eu queria saber como vocês vão fazer para esse evento chegar ao Brasil e não se tornar um evento elitista. Porque no Brasil a gente sabe que existe uma divisão social muito grande. e eu queria saber se vocês planejaram alguma coisa específica para isso, para não ficar muito concentrado as pessoas que têm acesso à internet. Ok. Nesse sentido, acho que o Antônio Valente já colocou uma preocupação que nós temos. Ele não vai ser um evento elitista. Na verdade, ele vai combinar as mais diferentes classes sociais. Então, nós vamos ter as pessoas que têm a possibilidade econômica de pagar o ingresso do evento, de assistir o evento, é um preço bastante razoável. Mas a gente sabe que há muitos brasileiros que estão cumprindo um papel importante na ponta, fazendo inclusão digital na Amazônia, no Piauí, na Bahia, nos mais diversos zonas remotas do nosso país, estão cumprindo um papel importante na inclusão digital. E a ideia que está sendo desenvolvida é que essas pessoas estejam presentes no campo do espaço do Brasil. Também as pessoas que fazem inclusão digital na periferia de São Paulo, nos telecentros, nos pontos de cultura da juventude da prefeitura, também a maioria desses agentes que estão fazendo a inclusão digital são pessoas que não têm essa possibilidade de pagar o valor do ingresso. Então, está garantida a presença dessas pessoas. Então, através da nossa relação e do nosso convênio com a prefeitura de São Paulo, o governo do estado e o governo federal, a ideia é que esses principais agentes que estão promovendo a inclusão digital estejam presentes no evento. Então, não vai ter barreiras. E a ideia também, e isso foi aprovado por a gente, é que essas pessoas não tenham uma diferenciação dentro do evento. Então, a mesma qualidade em que as pessoas que pagam para assistir o evento vão ter, os recursos, vão ser disponibilizados para as pessoas que estão vindo das zonas mais remotas do Brasil, das zonas de inclusão digital, para fazer parte do evento. Vão estar na mesma posição, não vai haver diferenciação, uma área onde vão sentar as pessoas da inclusão digital e uma área onde vão sentar as pessoas que pagaram o ingresso. Então, eles vão entrar com as mesmas condições, vão se misturar, essa é a ideia, que não fiquem separados, e isso nós estamos garantindo. Então, esse é o nosso compromisso, como associação futura, e o compromisso que nós assumimos junto com os poderes públicos que estão aqui ajudando o evento e com a telefônica, de garantir a presença dos principais agentes de inclusão digital de todo o país aqui em São Paulo. Vou passar a palavra para o secretário. Queria comentar o que o Marcelo expôs, dizendo que São Paulo tem o maior programa de inclusão digital. Vão ser, em 2008, mais ou menos 200 telecentros, e é uma rede disponível onde a inclusão digital é efetuada. No Campus Party, nós teremos uma zona especial, onde quem quiser ter os primeiros passos para aprendizado de internet, terá esta possibilidade. Então, será realmente uma grande oportunidade e aberta a todos. Não é um evento elitista. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, nós temos 1 milhão e 100 mil alunos na rede municipal e 1 milhão e 200 mil alunos na rede estadual, nas escolas, na cidade de São Paulo. Então, ao todo, são 2 milhões e 300 alunos que terão conhecimento e aqueles que quiserem vão participar do Campus Party nas suas diferentes etapas. Só queria cumprimentar, Felipe, porque exatamente esse foi o ponto de base quando nós começamos a tratar do tema de trazer o Campus Party para o Brasil, como eu comentei. Que no caso do Brasil, onde a realidade é completamente diferente da Europa, deveria existir uma preocupação muito grande, com a questão da inclusão digital e a possibilidade que todos os brasileiros, todos os paulistanos, todos os paulistas, tivessem acesso ao evento em condições absolutamente idênticas. É claro que a Telefônica, que tem uma preocupação tão grande com todos os extratos sociais, não poderia se furtar de estabelecer isso como uma pré-condição, para que pudesse apoiar o evento. E, no nosso entendimento, existindo esse tipo de abordagem, certamente ele vai ser um sucesso, porque vai ser um evento aberto para todos, com a possibilidade de que todos tenham a possibilidade de disfrutar em condições de igualdade das mesmas oportunidades. Só mais uma coisa que falaram todos, vou falar também. Por aclarir uma coisa, há duas partes dentro do evento, está dividido em duas zonas. Uma área que é dos participantes da Campus Party, que ficam lá dentro toda semana, e dentro desta parte, a metade, mais ou menos, vai ser subsidiada para trazer pessoal de todos os extratos de todo o país. Ok? E participarão em termos de igualdade com a mesma atividade que os demais. E logo há uma área aberta ao público, o que vamos tratar de fazer, o que o Antônio Carlos estava a falar, vamos procurar a inclusão digital, aquela pessoa que tenha interesse por internet e ainda não ter a oportunidade de ter uma iniciação, e alguma atividade demais, muito interessante, que estamos a desenvolver, eu penso que vamos fechar com a Prefeitura, para trazer para o evento professores das escolas, para receberem uma formação em tecnologia, e eles poderem voltar para as escolas, e divulgar dentro dos meninos isso. É muito importante, é muito interessante. São duas coisas. Ok? Só aproveitando, desculpe, um pouco, o tema da inclusão digital, acho que é interessante a gente aprofundar um pouco como que a gente está pensando. Então, é um evento mais do que, eu acho que sim, essa possibilidade dos primeiros passos na internet, eu acho que ele está contemplado, mas o mais importante é que a gente vai estar trazendo os principais casos de êxito de inclusão digital de todo o país, das mais diversas regiões, aqui do município de São Paulo, tanto do poder público, como da iniciativa privada, e do terceiro setor. Então, a ideia é que o Campus Party, a gente possa fazer um grande debate, sobre os próximos rumos, e exatamente conseguir integrar esses diversos projetos, feitos por atores diferentes. Então, acho que a gente quer contribuir, para que os diversos programas de inclusão digital do Brasil, feitos pelas mais diversas esferas de poder, e também pelo setor público, pelo setor privado, possam se conhecerem entre si, e aproveitar essa oportunidade, para traçar uma estratégia, um plano nacional de inclusão digital, que a gente possa ajudar na concretização dessa atividade. Eu sou a Lili Rocha, da Rádio Cultura. Eu acredito também que esse avan, quanto mais se avança na tecnologia, mais se puxa o bonde, digamos assim, também popular, para que as pessoas tenham acesso, inclusive no digital. Minha pergunta é, um pouco do conteúdo, como é que vão ser disseminadas essas novas tecnologias, nas diversas frentes, tanto robótica, quanto internet, queria que você explicasse um pouco muito conteúdo. Ok. A ideia e a fórmula de sucesso do Campus Pardo é exatamente como que os conteúdos se desenrolam. Então, algumas palestras, então, primeiro, vão ter palestras, quer dizer, que tratam do tema mais no plano filosófico geral, oficinas práticas, então, aprenda a fazer, então, as pessoas vão aprender, por exemplo, a fazer robôs, a montar, instalar software livre nas máquinas, etc., então, tem oficinas práticas. E também, a gente estimula que haja uma competições ou algum tipo de estímulo à criatividade, tipo, fazer programação de jogos em 35 horas e as pessoas que estão nos Campos Pardo vão ter que programar em C, em qualquer linguagem de programação e desenvolver um jogo e, com isso, ele vai ser premiado pela sua criatividade, pela sua capacidade de programar com extrema pressão do horário, etc. Então, competições, oficinas, práticas e palestras, mas que a gente tem essa ideia, para cada área, a gente vai ter aquilo que chamamos de iniciação. Então, as pessoas que não conhecem nada de astronomia ou de robótica e jogam, vão ter oportunidade de ter uma introdução no tema, conhecer o tema, de repente, alguém que é um jogador pode começar a sair do Campus Party fazendo música digital, por exemplo. Então, essa ideia da introdução. E também, para cada área do conhecimento, a gente vai estar trazendo um expert, alguém que domina e que possa ensinar aos membros daquela área de conteúdo a última arte da tecnologia naquela área do conhecimento. Então, isso garante a integração das mais diversas áreas, quer dizer, que as pessoas possam chegar com conhecimento de robótica e ter o máximo possível de possibilidade de conhecer as outras áreas tecnológicas. E também, quem já é de uma área tecnológica sai do evento com, digamos, um upgrade tecnológico. Ele sai com um conhecimento maior do que ele entrou no evento. E também, acho que é uma fórmula de sucesso procurar trazer pessoas que são reconhecidas no cenário internacional nessas mais diversas áreas e que possam então dialogar com o público externo sobre o que está acontecendo dentro do Campus Party. Então, acho que essa é a fórmula de sucesso do Campus Party na Espanha que a gente está trazendo para o Brasil, adaptando a nossa realidade, mas a ideia é essa. Para iniciantes e para aqueles que já estão dominando o tema, algo que possa acrescentar seu nível de conhecimento. Oi, meu nome é Mariana Passos, eu sou do programa Tidia, da FAPESP, e eu queria saber se vocês já têm algum palestrante confirmado, eu estou aqui, gente, aqui na frente. Se vocês já têm algum palestrante confirmado e como a Telefônica pretende garantir a conexão de 5 gigabits em toda a Bienal? Depois eu passo para o Valente. Não, nós vamos estar anunciando nos próximos dias as nossas principais atrações internacionais, agora já podemos antecipar o John Maddog Howe, que é o presidente da Linux Internacional, já escreve em Valência e confirma sua presença, o brasileiro Marcelo Tossati também, que é um jovem brasileiro que hoje ele está coordenando o desenvolvimento do núcleo do sistema operacional de um laptop para cada criança, esse projeto do Negroponte, um dos principais robôs mais imperativos do mundo, já estamos fechando, está quase certo que estejam presentes aqui no nosso evento, nos próximos dias nós vamos estar divulgando quem são as principais atrações do nosso evento, ainda não temos uma confirmação, não sei se o Paco já tem alguma novidade para apresentar. O que é interessante é estar atentos ao website porque vamos ir nos próximos dias na web, que é www.campusparte.com.br Com o traço também funciona, campus-parte. Não, funciona campusparte.com.br Funciona nas duas para as.